E três mulheres de origem peruana foram presas por furto de lojas de roupa na cidade de Indaiatuba. A gente vai acionar agora o Igor Val, que está acompanhando esse caso, vai trazer mais detalhes pra gente, né Igor? Boa tarde. Boa tarde, Júlia. Boa tarde pra você que está ligado na tela da Band. É isso mesmo, Júlia. Três mulheres peruanas foram presas suspeitas de furtarem uma loja no shopping de Indaiatuba. Foram cerca de 25 mil reais em produtos furtados. Esse grupo especializado nos furtos e em estabelecimentos teria saído da cidade de São Paulo e vindo aqui para o interior em busca dessas lojas de roupa. Segundo a guarda municipal, as suspeitas furtaram cerca de 7 mil reais em um estabelecimento na região de Sorocaba e mais de 17 mil reais em uma loja no Polo Shopping de Indaiatuba. Os seguranças do shopping viram essa movimentação suspeita e então acionaram a guarda civil municipal da cidade. Em patrulhamento pela rodovia Santos Dumont, os agentes encontraram então essas mulheres em um carro, um carro de aplicativo e fizeram essa bodagem na altura do quilômetro 59 da rodovia. E durante essa bodagem, durante essas conversas, as suspeitas confirmaram para os agentes essa prática desses furtos. As roupas estavam dentro desse carro e junto também nesse carro estava uma criança de um ano que seria a filha de uma dessas suspeitas. O conselho tutelar foi acionado. Júlia, a informação é de que essa criança de um ano seria usada nessas práticas desses furtos para despistar os seguranças. E ainda esse grupo especializado utilizava dispositivo de ímãs para que na hora de sair desses estabelecimentos, o alarme não acionasse então, ali no momento então que sai dessas lojas. As três mulheres e o motorista de aplicativo foi encaminhado para o plantão policial de Indaiatuba e uma delas, inclusive, já tinha passagem por esse mesmo crime e no mesmo shopping de Indaiatuba. O motorista de aplicativo foi liberado na delegacia e agora as peruanas vão responder pelos crimes de furtos e a associação criminosa. Júlia. Pois é, se roubar roupa já é ruim com uma criança acompanhando tudo, é ainda pior. Obrigada, Igor, pelas informações. Obrigada, Igor.